E tem novidade no regulamento da Previdência Social. A partir de agora, o funcionário que estiver afastado por licença médica há mais de 15 dias deve ser encaminhado à perícia do INSS. E caso ele não consiga marcar a perícia antes do fim da validade do atestado, ele vai poder voltar ao trabalho com a liberação de um médico pessoal. O que o decreto vai permitir é que a segunda consulta, a segunda avaliação desse beneficiário com o sistema de perícia poderá ser feito e ser reconhecido através do atestado do seu médico, do seu profissional. Isto vai agilizar o reconhecimento ou para continuar esse afastamento ou para aquele segurado que já em condições de trabalho possa retornar ao seu trabalho. Significa mais agilidade, um melhor acolhimento aos nossos segurados.